Olá turma do DoraQuiz! Hoje o desafio é escolha o seu presente, então boa sorte! Mas antes, se é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Vamos nessa! Feche a sua sorte e escolha uma caixa. E aí, o que recebeu? Escolha um dos presentes. Me conta, fez uma boa escolha? Vamos lá, qual das caixas vai querer dessa vez? Recebeu um presente bom ou não? Escolha um ursinho da sorte. Dessa vez eu tive sorte, e você? Escolha um dos três presentes, mas tenha cuidado. Agora, escolha a sua caixa surpresa pela cor. Marrom, branca ou preta? Se deu bem escolhendo assim? Eu não me dei muito, confesso. Vamos lá, você pode escolher apenas um. Ainda bem que tive sorte dessa vez. Faça mais uma escolha. Caixa um, dois ou três. Espero que tenha se dado bem nessa. Escolha uma das caixas surpresa. O que recebeu nessa rodada? Foi algo bom? Escolha um dos três ursinhos. Seu ursinho te deu sorte? O meu não me deu muita. Escolha o seu ursinho. Dessa vez eu tive sorte. E você? Feche a sua sorte e escolha uma caixa. O que recebeu? Você usaria? Escolha apenas um. Fez uma boa escolha dessa vez? Vamos lá. Qual das caixas vai querer nessa rodada? Escolha um ursinho para chamar de seu. Dessa vez eu tive sorte. E você? Espero que também. Escolha um dos três. Mas tenha cuidado. Escolha agora o seu presente pela cor. Marrom, branco ou preto? Se deu bem nessa? Vamos lá. Você só pode escolher um. Dessa vez não tive sorte. E você? Faça mais uma escolha. Espero que tenha se dado bem nessa. Escolha o seu presente. Número 1, 2 ou 3. Escolher assim te deu sorte? Escolha um dos três ursinhos. O que tinha dentro da sua caixa? Me conta aqui nos comentários. Teste a sua sorte e escolha uma caixa. O que você recebeu? Foi sofrido? Escolha um dos presentes. Dessa vez eu me dei bem e recebi um Xbox. Qual das caixas vai querer dessa vez? E aí, você acertou ou errou no presente? Escolha o seu ursinho. Dessa vez eu tive sorte e recebi o fone preto. E você? Escolha um dos três. Mas tenha cautela. Você saiu bem nessa rodada? Agora, qual das caixas vai querer? Caixa marrom, branca ou preta? O que tinha dentro da sua? Escolha apenas um e vamos nessa. Dessa vez eu não tive sorte não. Está se dando bem no jogo? Faça mais uma escolha. O que tirou nessa rodada? Espero que tenha sido uma bela mansão. Escolha agora o seu presente pelo urso. Teve sorte escolhendo assim? Parabéns por chegar até aqui. Você arrasou. Gostaria de passar para a próxima fase desse jogo? Então clique em um desses três aqui. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.